E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal Mais uma vez mostrando aqui a situação do transporte A travessia aqui de Nogueira Tefé Pra mostrar a diferença Que já houve uma mudança aqui da última vez Do último vídeo que eu postei E desse que eu tô postando hoje Então da outra vez A situação era totalmente diferente Então vamos acompanhar o que que já mudou De lá pra cá Aproximadamente aí duas semanas Houve uma grande mudança Agora já aqui na beira Só pra vocês verem aqui O ponto de atracação das taranchas Hoje o dia tá até um pouco nublado Tá ventando bastante Posso pra ver como é que as coisas mudam Outro dia, duas semanas atrás A maioria dessa parte era só lama Agora como o nível já tá subindo Praticamente já voltou a normalidade o tráfego Após 20 minutos Minas Aproximadamente 15 minutos de viagem Eu já estou aqui do lado Do outro lado Aqui em Tefé Diferentemente da outra viagem que eu fiz Onde eu gastei aproximadamente uma hora Fazendo todo aquele percurso Uma parte por terra e a outra parte sendo por Um pouco atrás Então o nível da água como já falei Já tá subindo Acabou Mais o sufoco Aqui pela parte da frente Mais um pouquinho Seminário A feira A praia Os barcos Transporta, passageiros e mercadorias Fazendo ir pra diversas partes daqui desse Amazonas Esses aí estão saindo pra Manaus Trajeto Manaus-Tefé E Tefé-Manaus Por curiosidade O barco que sai hoje vai chegar depois de amanhã Ou seja Passa aí dois dias Viaja duas noites um dia Pra você que assistiu nosso vídeo até aqui Peço encarecidamente Curto, compartilhe Divulgue aí A nossa cidade Isso aqui é a cidade de Tefé É uma feira que fica logo aqui à frente Lá os fundos dá pra ver Já dá pra ver o rio agora Até duas semanas atrás Ainda apareceu um banco de areia aí Mas o nível da água já tá subindo E melhorou também o fluxo Tráfico de embarcação Aqui uma construção recente Aqui é a feira Pera Municipal E aqui uma construção centenária Então aqui o antigo E o novo Curta aí Se inscreva no nosso canal E aí E aí E aí